Item 23, Processos, 48.500, 4719, 2011, 76, 877, 2005, 2019, 15, 11, 2006, 85 e 6657, 2010, 56. Pleito apresentado pela Companhia Energética de Roraima, de celebração de termos de ajuste de conduta, com vistas à devolução dos combustíveis devido à conta de consumo de combustíveis fósseis, alternativamente a pena, a penalidade de multa imposta por meio do auto de infração 37 de 2010, lavrado pela SFG. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso ficou um pouco longo, eu separei aqui alguns itens do relatório para fazer a leitura, e com a leitura desse jeito fica fácil entender. E depois faço a leitura completa da fundamentação, que essa sim é curta. O processo é longo, pois em 17 de 2 de 2006, a SFG lavrou um TN contra a CER, e o motivo é sempre o mesmo, o montante de combustível utilizado em relação ao aprovado pela JTON era sempre maior. Estou agora no item 3. Em 30 de 4 de 2007, em nova fiscalização, foi lavrado um novo TN. Esse TN, a partir da consolidação das formações financeiras pelas planilhas, aí tem o nome das planilhas, e com fronte dos montantes de combustível reembolsados pela Petrobras, e cartas cobrando a Petrobras, foram calculados o estoque de fiscalização. Dessa vez foi identificado um montante divergente de 3.083 metros cúbicos de óleo de diesel. Estou agora no item 11. Aí teve mais uma série de discussões aí, esses demais itens, entre ANEL, SFG, Eletrobras, CER e GTON. Até chegar em 25 de 11 de 2010, quando foi lavrado aí, com aplicação de multa do Grupo 4, no valor de pouco mais de R$ 237.600,00, em razão de descumprimento e determinação de reposição imediata de óleo de diesel a título de consumo acima do limite estabelecido pelo GTN. Eletrobras, no período de 1999 a 2005. O item 12. Em 17 de 12, a série interpôs recursos aí, onde reconheceu o consumo acima do limite estabelecido e propôs negociação e devolução do combustível devido, deduzidos as compras, etc, etc. Estou agora no item 14. Em 31 de 3, por meio de correspondência, a SER formalizou proposta de devolução de 11.336 metros cúbicos de óleo de diesel em 60 parcelas a ser descontada mensalmente do PMO. Entretanto, em 10 de 8 de 2011, por meio de nova correspondência, considerando a realidade financeira da empresa, a SER apresentou proposta para devolução do óleo de diesel em 447 parcelas. Isso dá... um ano tem 12 meses, quase... trinta e tantos anos. Estou agora no item 16. Em 14 de 9 de 2011, mediante nota técnica, a SFG apresentou a análise da proposta de TAC, na qual concluiu-se favorável ao pleito, remetendo à diretoria, a decisão quando a quantidade de parcelas para a reposição do combustível devido, a concordância ou não com a proposta de promover a compensação de créditos oriundos do encontro de contos em fase da publicação da Lei nº 12.1199, fato que caracteriza o descumprimento do TAC quando a empresa ficará obrigada ao pagamento da multa estipulada no acordo. Em 26 de 9 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de 11, estou no item 18, a SFG encaminhou memorando, em cumprimento à nota técnica 10, onde informa que em função de nova fiscalização na SER, referente ao período de janeiro de 2006 a abril de 2011, foi constatado um crédito de pouco mais de 1.900.000 litros de óleo de diesel, valor que a concessionária propõe que seja abatido do saldo devedor. Lembra, ontem era 11.300, agora passa a ser 9.365.000 litros. E a empresa propõe pagar, diminuiu 100 parcelas, agora 4.370 parcelas. Em 15 de 2 de 2011, recebi a empresa de reunião, veio a prova presidente da empresa, que reafirmou o propósito de devolver o óleo, mas não seria possível em menos de 370 parcelas, que dá mais do que 30 anos. Em 20 de 2 de 2011, retirei o processo da pauta da 48ª reunião da diretoria. Em 13 de 9, na 34ª reunião pública, não era um dos processos aí listados, a diretoria aprovou a instalação de audiência pública para acolher subsídios quanto à definição da forma de reposição à conta do CCC, dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites, para diversos pedidores, inclusive a SER. É o relatório. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria. A proposta de celebração de TAC feita pela SER é tempestiva, tendo em vista que foi proposta no prazo para interposição do recurso ao AI, atendendo assim o estabelecido no artigo 2º da Resolução 3.333 de 2008. Entretanto, a empresa propôs o pagamento de 9.365 m³ de óleo em 370 parcelas, o que não se mostra razoável. Tal prazo é superior ao período da concessão, inclusive se ocorresse sua prorrogação. Por outro lado, no âmbito da AP 69-2012, discute-se a forma de reposição à CCC dos montantes correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites estabelecidos pelo GUTN, aprovados pela ANEL ou extraviados nos estoques da concessionária, bem como um impacto financeiro que possa causar às empresas beneficiárias do reembolso da CCC, com a possibilidade de compensação parcelada, limitada a 10% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses, de forma a não afetar o seu equilíbrio econômico financeiro. Parece que este deve ser um caminho razoável para a CER. Ou seja, o tratamento da CER pode ser depois do resultado dessa audiência pública que está em curso, mas o resultado da audiência pública não pode passar de novembro que vem, porque pode prescrever, então até lá tem que ser resolvido como é que trata o assunto. Diante do exposto, eu acho... O problema aí é de forma a não afetar o equilíbrio. Diante do exposto, tendo em vista que a coisa dos processos é listado, volto por negar o pleito apresentado pela CER de celebração de TAC com ANEL visando a devolução dos combustíveis devido à CCC, alternativamente à imposição de penalidade de multa pelo AI 37 de 2010. A multa até não é elevada, não é em oposição à devolução do combustível, porque isso é que é caro para ela. A multa é R$ 200 e poucos mil. É o voto. Em discussão? Senhores diretores, o relator, a forma como ele conduziu o processo não poderia ser outra diante das amarras que ele tem que observar, tanto a legislação como dos regulamentos da ANEL. Essa é uma questão que carece uma sensibilização do governo federal, ou até mesmo do poder concedente, pelo seguinte, o estado de Roraima, como já é público e notório, mais de 50% de sua territorialidade é composta por reservas indígenas. Estive lá, num programa que a Eletrobras Distribuidora está fazendo, em todas as suas concessionárias, no seminário de energia, o que me permitiu ir à capital do estado de Roraima, Boa Vista, no final do ano passado, e lá me deparei com essa questão. São diversas usinas que estão espalhadas na concessão da SER, usinas a óleo e diesel, dentro de reservas indígenas, onde sequer o técnico da SER, da Companhia de Distribuição Local, tem acesso a essa usina. Então, se entrega o óleo para o índio, que promove a geração nessa usina. Claro que a ponta tem uma dinâmica própria, tem toda a preocupação com o uso eficiente, e diante dessa dinâmica, ela não reconhece esse óleo, que foi gasto dessa forma. Mas a gente tem que avaliar uma maneira, a Anel como também um ator desse processo, a solução desse problema não está aqui nessa agência, como a gente pode auxiliar, mas é algo de se sensibilizar, porque é um volume expreciso, são 9.365,12 metros cúbicos de óleo, o que o Edivaldo colocou, isso dá uma conta muito alta, de fato, desequilíbrio econômico e financeiramente a empresa, e o problema existe, porque esse óleo, em certa medida, está sendo usado para atender localidades esparsas, lá no estado de Roraima. Então, a gente precisa avaliar como conduzir uma solução para esse problema. Quando eu digo a gente, não é Anel, mas o governo, de uma forma geral. É, estou entendendo que, de qualquer forma, aqui não estamos tratando o mérito da questão da devolução. É uma penalidade, como disse o Edivaldo, que essa não é grande. Claro que o mais complexo aqui é a solução da questão que, como disse o doutor André, nós esbarramos aqui no contorno que existe da legislação e dos regulamentos. E eu até diria que a dificuldade da concessionária vai muito além dessa questão. Ali é uma solução que nós já encaminhamos há muito tempo atrás para o próprio poder concedente, entendendo que a situação precisa ser, de fato, equacionada sobre um ponto de vista, inclusive, do próprio poder concedente, porque eu tenho sérias dúvidas se a própria concessão da SER, que cuida do interior do estado de Roraima, ela tem viabilidade como concessão nos padrões normais. Então, ali, certamente, tem que ter uma solução que, vamos dizer assim, que passa por uma análise mais abrangente. Quer dizer, isso aqui é um problema que, certamente, no contexto que está a empresa, daí essa proposta que pode sugerir um exagero, de 447, ou que seja, 370 meses, quer dizer, mais de 30 anos, que é superior ao prazo da própria concessão normal. É impraticável fazer uma coisa dessa. Mas, claro, que também a empresa, certamente, tem lá as suas dificuldades em resolver por si só essa questão. Então, tem razão, doutor André, mas isso tem que ser discutido nesse... E eu sei que está sendo discutido. O Poder Concedente está lá encaminhando as tratativas que, de alguma maneira, que dá prosseguimento àquela provocação da ANEL, que já data de uns sete anos atrás. É, de fato, Romel, diante das suas colocações, esse assunto já está sendo tratado. Inclusive, aqui na ANEL já tem até relator. Está na minha relatoria. Está em um estágio avançado. A proposta do Poder Concedente é promover a federalização da ACER, ou seja, a união dela com a Boa Vista Energia numa única concessionária. Agora, isso vai passar por uma série de etapas. Um marco que está próximo de ser aprovado já é se fazer a gestão conjunta da ACER pela Boa Vista Energia. Vamos promover uma gestão conjunta da empresa. Temos alguns marcos no trabalho que estamos acompanhando, monitorando, e o deadline dele é o final de dezembro, 31 de dezembro de 2014, é quando esse cronograma de atividades apresenta a data para que, de fato, a ACER seja incorporada pela Boa Vista Energia. Ok. Em votação... Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por negar o pleito apresentado pela CER de celebração de TAC com o anel, visando a devolução dos combustíveis devido à CCC, alternativamente à imposição de penalidade de multa pelo auto de infração 37-2010 da SFG. Eu...